Estou te esperando e você não vem Já é madrugada e eu sozinho, sem ninguém Já deixei recado na caixa postal Saí pelas ruas a te procurar Encontro nas coisas que você deixou Encontro na cama teu perfume que ficou Talvez eu errei te amado Mas preciso saber se você vai voltar Será que é melhor a gente dar o tempo? Será que é melhor eu tentar te esquecer? Preciso ouvir a sua decisão Preciso acalmar meu coração Que bate muito forte com você Por amor sou capaz de enlouquecer Por amor, por amor, por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor, por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Vou tentar deixar acontecer Por amor 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 Não se esqueça de mim E eu quis ficar perto de você e não sair Mas a vida é assim E não tarda o sol pra iluminar o nosso amor E a saudade vai ter fim E eu vou cantar nossa canção de amor E vai ser tudo de bom E a gente vai fazer o carnaval Com alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim E a gente vai fazer o carnaval Com alegria, amor sem fim Ó meu anjo bom, quero você perto de mim Música Mexer, dançar, fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir Vem com Zé Vagueiro, o original Ei menina, chega bem pra cá Essa nova dança que chegou para ficar É bola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega bem pra cá E essa nova dança que chegou para ficar É bola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir O original Ei menina, chega bem pra cá E essa nova dança que chegou para ficar É bola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Ei menina, chega bem pra cá E essa nova dança que chegou para ficar É bola um pouquinho, joga de ladinho Baila menina, só no sapatinho Mexer, dançar, fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir Mexer, dançar, fazer você virar A bala, sacudir A galera vai curtir O original Essa daqui eu sei que você vai escutar E vai apaixonar o seu coração Aumenta o volume, meu filho Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso E ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi balde Desculpa Desculpa Ai defraud Eu te juntei Que a raiva tava no aço Eu fui um trouxá A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi balde Desculpa Cara de palma Ai defraud Eu te juntei Quando a raiva tava no aço Eu fui um trouxá A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Para que bater, buscar ainda não é tal Ô, 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 ô Ô, 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 ô e mar E eu já urrei batons pela cidade Faz nada pra dar minha saudade E eu tento, mas não acho alguém do nível Só acho amor incompatível, vem, vem, vem E oi, balde, desculpa a cara de palmas Olha que eu te juntei com a garra, nada, nada do ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde, desculpa a cara de palmas Olha que eu te juntei com a garra, nada, nada do ar Eu fui um trouxa, a gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que bateu e busca ainda não O original E sobre a mente O meu eu é diferente Não tem você passeando sem roupa na minha mente Alcoolicamente Eu fico carente Da vontade de pegar na mão do passado e trazer presente Tô habitando Toma cerveja Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não beba Eu falo que de saudade é esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gói me fome Eu fingo que não tô nem aí olhando seus stories E mais a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gói me fome E o olho que jurou que não ia chorar Escorre Bota, 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 original Aumenta o valor, vai no seu som, no seu fonte de ouvido Escuta, não Ei, tá, menino Tô habitando Toma cerveja E muita coisa Porque cerveja lembra de quem te ama e te deixa Então se quer fingir que superou Não beba Eu falo que de saudade é esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gói me fome Eu fingo que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gói me fome Eu falo que de saudade é esse cara que não morre Mas a pessoa que eu viro depois que eu viro uns gói me fome Eu fingo que não tô nem aí olhando seus stories Mas a pessoa que eu viro depois que eu vi uns gói me fome E o olho que jurou que não ia chorar Escorre Apaixonar o seu coração original Tô cantando aí pra você A bola vai dançar Puxa É desvalada, desvalada Se eu não posso ter Eu fico imaginando Se me faltar coragem Fico esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala E também Show Mas é bacana O original E mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado Esperando Você chegar Lá Ouvi falar Que vai se mudar Daqui E vai levar Minha alegria Meu sorriso Na sua mala Ouvi falar Que vai se mudar Daqui Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala E também Eu não tô bem Será que não cabia Nessa mala E também E tá achando que eu não tô nem aí Só porque mudei meu jeito de agir Tá percebendo a diferença Faz tempo que eu não pego no seu pé Eu não reclamo quando você vai sair Pra onde vai com quem Tô nem aí Acha que eu já não te amo É tudo parte do meu plano Tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui E eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra E casgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maduridade Olha, tá dando certo Tanto é Que já passou da hora de você ir E você ainda está aqui E eu aprendi Que pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra E casgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maduridade E eu aprendi E pra te prender É só deixar a porta aberta Ai, 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 ai E nem que eu morra E casgado de ciúme Sufocado de saudade Eu vou fingir nessa maduridade Eu vou fingir nessa maduridade Em DNA Sufocado de senhora Sufocado de saudade Comeira Vou fingir nessun encarna Ufa Ça se vê E essa daqui eu vou mandar pra toda a vaquerava no meu Brasil que tá me escutando agora E o grande abraço pra dois parceiros meus A Loura de Guilherme, a Lutacista do Acordeon Acertaram, biquinho Olha, às cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá, bebê E procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas sua mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Olha, às cinco da manhã o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo E o litro de dreja já foi o terceiro Já tá tudo rodando, eu tô pra lá, bebê Olha aqui procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas sua mente nela O vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Eu chorei Olha aqui na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música, lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, chorei, chorei Tempo na menina que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex Olha aqui, ela é do tipo que acaba Uma família baixa e coxa nela Uma vez Que eu caí do corpo dela E me viciei Agora tô apaixonado Olha onde eu entrei E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega E todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Isso e quem é esse meu fim O original O original Olha que eu me apaixonei por uma menina Que tem um metro e sessenta E a tatuagem do seu ex E ela é do tipo que acaba Uma família baixa e coxa nela Uma vez E eu caí do corpo dela E me viciei E eu caí do corpo dela Agora tô apaixonado E olha onde eu entrei Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Todo dia eu quero pegar ela Não consigo dormir pensando na lapada dela Eu tô aqui pensando em cada movimento dela Tu não pega ela Ela é quem te pega Querido Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar Se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Escuta Se eu tivesse que ter Tuas Uma seria você E a outra uma filha sua Tuas Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Nada nessa vida Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Se eu tivesse que ter Tuas Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Vem com o original Vem com o original É você que tá escutando Você E mesmo assim fazendo falta E se seu amor acabou E tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver E se seu amor acabou E tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Segue a sua vida E faça o daquilo Vai Me abraçar Ao mesmo tempo Não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo Não me sinto Olha parece que você É um fantasma Nessa casa Te ver ou não Te ver Pra mim não tá mudando Em nada Me assusta Até você E mesmo assim fazendo falta E se seu amor acabou E tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver E se seu amor acabou E tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver E se seu amor acabou Deixa eu viver E se seu amor acabou Olha que tudo estriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver O ar digital É O ar digital Deixa eu viver Aumenta o volume Aumenta o volume E vem com o Zé Baquer O ar original Todo mundo tem um amor Que quando deita E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente dava certo Um episódio Que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou Pela metade E se imagina o resto É saudade Que toma, que toma, que toma Conta de mim E não me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois Tocando o prato A filha boiadeira E nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo Nossa é na vida inteira Ai, 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 ai Vai ser amor mesmo Nossa é na vida inteira Ai, 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 ai O original Tem coisas que nem querem Ainda a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o loto E você navega A minha camisa E sua caminhonete Os meus amigos Perguntam Que fim cê levou Meu pai não desiste Ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal Pra nós dois Podia ter sido Mas não foi Agora o nosso quadro E casando na igreja Não vai ser pendurado E só existe na minha cabeça E nós dois tocando o prato A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor Mesmo não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Vai ser amor mesmo Não sendo a vida inteira Ai, 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 ai Não Junior Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.